Pessoal, vídeo bem rapidinho e direto ao ponto. Existe uma demanda muito forte dos CISOs e dos CIOs, que é como eu consigo priorizar a proteção da minha infraestrutura crítica com base no que é mais importante para o negócio. A Claro te desenvolveu, na sua definição de gestão de risco, a possibilidade de vocês criarem impactos diferentes para linhas de produção ou para subestações elétricas, por exemplo. Então, o que é mais importante numa indústria? Você tem lá 15, 20 linhas de produção. Você consegue definir que a linha de número 5, com os seus devidos componentes, é a que traz mais receita para o negócio. Então, ela deve ter mais foco na hora de se remediar um incidente, na hora de se tratar um risco encontrado nessa planta, nessa linha de produção. Então, a Claro te desenvolveu a capacidade de você granularizar. Então, agora você consegue criar impactos distintos para diferentes linhas de produção, diferentes equipamentos, e aí você pode extrapolar isso para diversas verticais de mercado. Isso é mais uma inovação para ajudar os clientes a priorizar as remediações, o tratamento de incidentes, porque efetivamente é importante para o negócio. mais uma inovação 100% dedicada para a infraestrutura crítica, que só quem conhece entende a importância disso. Um abraço, tchau, tchau!